Ae, sou o Renu Montano, a peça masculina da mãe me saiu, a peça de piscineira. E agora vamos provar outro chocolate. 30, 38% do cacau e custa 50 reais. A caixa custa 50 reais. Açúcar adicionado e cultura saturada. Vamos ver. A embalagem para a gente prestígio. Prestígio. Será que é uma alimentação também? Por que outro vídeo eu trouxe aqui, o chocolate tartinho que me deu pisada no gosto. Vou deixar aqui na descrição. É dois. É dois. Pelo jeito é muito crocante. A embalagem para as prestígio, mas o pompom esse parece o batom. Até o gosto parece meio batom, meio pis e meio aqueles carutos de chocolate que te coloca no sorvete. Tá ligado aqueles carutos? É muito bom. Eu ia comer mais, mas eu vou para a porra aqui porque tá quase derretendo. Ficou um pulsão notado nesse calor. Nossa, que interessante. E outro. E outro. Cudou um pequeno no mercado. Estava forte aqui. Estou bem com muito calor. 50 reais. Foi muito bem gasto. Agora, no final do pompom, parece que tem esse crédito e sabor chocolate. Porque a gente mastica, mastica e nada do chocolate ser encolhido. É muito difícil de ser encolhido. Será que é bom se crédito e sabor chocolate? Ficaria a dica. Eu nunca vi para a fita no mar de Minas. Nem outro mercado. Mas, será que existe? Se um dia eu vi para a fita, lógico que eu vou com o trabalho, fazer um vídeo de degustação para vocês. Porque, além de fazer vídeos de degustação, eu realmente gosto de trovar coisas novas. Até o próximo vídeo e vai.